Item de número 2, processo número 485001161 de 2015, homologação do resultado e a edificação parcial do objeto do leilão número 9 de 2015, denominado segundo leilão de energia de reserva de 2015, que é destinado a contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018, consoante as diretrizes estabelecidas na portaria MME nº 70 de 2015. Relatou o diretor José Jurosa. Bom dia a todos. Então, o leilão número 9 de 2015, denominado segundo LER, ele foi realizado em 13 de 11 pela internet, num montante de energia LER negociado foi de quase 90 milhões de megawatts hora, ao preço de venda média de 249, totalizando pouco mais de 22 bilhões de reais. E de tal energia, foi comercializado por agenda detentor de 53 empreendimentos, sendo 33 fotovoltaicos e 20 eólicos, resultando em uma potência instalada de 1.477,54 megawatts e uma garantia física de 530,8 megawatts médio. E por meio do aviso de homologação e adjudicação de dia 26 de 1, a diretoria, acolhendo a recomendação da comissão, decidiu homologar o resultado parcial e adjudicar o correspondente objeto do leilão número 9 a 26, proponendo vencedor, remanecendo 27, para os quais os respectivos vendedores estavam em pendência. E após novas diligências, as pendências relativas a 17 dos 27 e empreendimento remanescentes foram sanadas, razão pela qual recomendou a homologação do resultado e a adjudicação parcial do leilão. Então, é a segunda adjudicação parcial. Então, em decorrido do prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra a adjudicação parcial realizado pela CEL, conforme essa tabela que tem aí acima. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 9 de 2015, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Verifica-se dos autos que a CEL, auxiliado pela CCE, avaliou a documentação e habilitação apresentada pelas vendedoras à luz das exigências de qualificação jurídica, técnica e econômica financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Contidas na sessão 11 do edital número 9. Sendo assim, também verificado que as empresas estão adimplentes para com as suas obrigações setorais, afigura-se pertinente emitir o correspondente aviso de homologação e adjudicação. Então, do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela homologação e adjudicação parcial do objeto do leilão número 9, destinada à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de 11 de 2018, na forma anexa da minuta de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, o candidato decidiu pela homologação e adjudicação parcial do objeto do leilão 9, 2015, anel, destinado à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.